Fala aí gente, tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vou estar ensinando você como utilizar qualquer fone ou headset no seu PlayStation 4. Utilizando para isso somente o seu controle DualShock 4. Gente, na parte de baixo aí do seu controle, do seu DualShock 4, você tem uma entrada de fone P2. Conecta aí o fone que você quer utilizar, o fone ou headset, e a gente vai para a próxima etapa. Eu estou utilizando aqui o fone de ouvido do meu celular. Conectando aí seu fone, a próxima etapa é você ir até configurações. Dentro de configurações, gente, a gente vai até dispositivos. Confirma. Dentro de dispositivos, a gente vai até dispositivos de áudio. Vamos confirmar. Aqui, gente, o meu PlayStation já reconheceu o meu fone de ouvido como headset conectado ao controle. Tanto como dispositivo de entrada, como dispositivo de saída. Aqui você vai ajustar o nível do seu microfone, o volume do seu microfone. E aqui o volume do seu fone de ouvido. Aqui fica a seu critério, ao seu gosto. Importantíssimo. Saída para fones de ouvido. Aqui vai estar marcado áudio do bate-papo. Você vai marcar todos os áudios. Pronto, gente. Agora, você vai estar podendo escutar o áudio do seu jogo. E vai estar podendo utilizar também comandos de voz. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uma dica bem simples, um tutorial bem simples. Para quem desconhecia essa função do PlayStation 4. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Tenham todos um excelente dia. Tchau, gente.